Música É isso aí, em ritmo de ressacto de bolística, a nossa chega de futebol, né? Estamos iniciando, no lado da PSM, os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Prontec de Santa Maria Destaque hoje E conheça mais sobre os laboratórios localizados no Centro de Ciências da Saúde Saiba como funciona a assistência a alunos surdos na universidade E veja também as oportunidades disponíveis aqui na UFSM Fica conosco, esse é o Jornal da UFSM Música Garçom, vendedor, eletricista, esses são alguns dos cursos que o Prontec Santa Maria oferece à comunidade de baixa renda Mas você sabe como é que funciona este programa? Então descubra agora, na matéria de Vitória Londero O Prontec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, foi criado pelo governo federal O objetivo é ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica O programa é voltado a famílias que recebem benefícios de programas assistenciais do governo, como o Bolsa Família A idade mínima para ter acesso ao Pronatec é de 15 anos Nós temos a ideia de que o Bolsa Família é uma porta de entrada no sentido do desenvolvimento social E o Pronatec é a grande alavanca onde a família pode sair do Bolsa Família Mas poder alcançar uma outra condição social Onde ele possa então proporcionar aos seus membros um futuro muito melhor do que temos hoje Em Santa Maria, o Pronatec oferece os cursos FIC, Formação Inicial e Continuada As aulas são ministradas no Senai, no Senac, no SES de Senat e também no Colégio Politécnico da UFSM Esse público que a gente consegue para esses cursos é realmente um público que há muito tempo não estava em sala de aula E que para que ele consiga ter um espaço no mercado de trabalho, essa qualificação vai ser muito importante Bruna tem 20 anos e optou pelo curso técnico de desenvolvimento cooperativista Eu me vejo trabalhando em alguma cooperativa Ou até eu mesmo criando uma cooperativa, por que não pensar nisso? Porque é um ramo grande e abre bastante ramificações Ao todo, são 40 cursos sendo desenvolvidos no primeiro semestre deste ano Segundo a interlocutora do Pronatec, Daniela Ilang, a procura tem sido grande Então nós pactuamos mais ou menos 40 cursos no início do ano Que geraram em torno de 60 turmas, porque tem cursos que foram desenvolvidos mais de uma vez E começa hoje a inscrição para escolas que desejam participar do novo evento organizado pela Universidade O Descubra a UFSM Bom, o prazo vai até o dia 15 de agosto e as inscrições devem ser feitas no site da Coperves O evento substitui a Profitex, que era a amostra integrada das profissões, tecnologias, culturas e relações comunitárias Que contou com três edições Bom, o objetivo é despertar nos estudantes o interesse pelo futuro universitário De forma dinâmica e interativa O evento também terá espaço para os interessados apresentar música, teatro, artes cênicas Bom, em caso de dúvida aí, né? Entre em contato lá com a Copérs, telefone 5532208170 Ou pelo e-mail falicom arroba coperves.fsm.br Vamos agora a um breve intervalo E a seguir conheça mais sobre o Centro de Ciências da Saúde da UFSM Nós já voltamos É isso aí, estamos de volta E hoje vamos conhecer como funcionam os laboratórios do Centro de Ciências da Saúde Com o professor José Edson Paz da Silva Então, eu sou o professor José Edson Paz da Silva Atual diretor do Centro de Ciências da Saúde Na Universidade Federal de Santa Maria E eu queria ressaltar a importância dos nossos laboratórios de pesquisa Que tem aqui no centro Nós temos laboratórios bem importantes Que prestam serviço para a parte de medicamentos Em serviço nacional, inclusive Nós temos pesquisas na parte de micotoxinas Junto com o CCR, uma parceria de um laboratório de micotoxinas Que boa parte dos alimentos que nós consumimos Eles são analisados aqui nesse laboratório Que pertence aos dois centros O laboratório de micotoxinas Coordenado pelo professor Carlos Malman Então, prestam um importante serviço também Para todo o Brasil Não é só para a comunidade gaúcha Para todo o Brasil E nós temos um laboratório de pesquisa micológica Lá no prédio 20 Um laboratório bastante importante também para a comunidade E aqui no centro Nós temos vários laboratórios de pesquisa também E que prestam serviço Laboratório de pesquisa da parte de bioquímica Que é esse aqui que a gente está E também é importante ressaltar Que os cursos de pós-graduação Continuam se expandindo no CCS As notas também vêm aumentando ultimamente Nós temos cursos novos por sair Por exemplo, a fisioterapia Teve aprovação no CEP Na penúltima reunião Foi aprovado o curso de mestrado em fisioterapia Na nossa instituição E estamos agora aguardando Para fazer a inscrição nele na CAPES Então, provavelmente, seja mais um curso de pós-graduação Nós temos sete Então, possivelmente, seja o oitavo curso Então, nós temos sete cursos de graduação Vamos ter oito de pós-graduação Então, vai ser bem interessante, eu acho, para nós Então, essa é a apresentação dos laboratórios Então, que são importantes Não só para a pesquisa Mas também para o ensino E para a extensão Porque vários deles prestam apoio também A indústria de medicamento A indústria de alimentos Então, é de bastante importância Mostrar para a comunidade Todos os serviços que a universidade presta Através do Centro de Ciências da Saúde Então, confira agora as oportunidades oferecidas na UFSM Oi, Jair A primeira oportunidade de hoje É referente às inscrições Para o 23º Festival Novas Expressões Que é organizado pelo Diretório Central dos Estudantes O DCE E é composto de diversas atividades culturais e oficinas Os interessados em submeter seus trabalhos Devem se inscrever até o dia 25 de julho Para mais informações sobre a inscrição Basta acessar o blog do DCE DCEUFSM.blogspot.com A outra oportunidade de hoje São as inscrições para o CELP-BRAS Um exame que certifica a proficiência Em língua portuguesa para estrangeiros As inscrições estarão abertas De 14 de julho a 15 de agosto E poderão ser feitas através do endereço CELP-BRAS.inep.gov.br Barra inscrição A prova vai acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro Aqui na UFSM É isso aí, Vitória Londero Com oportunidades para o Jornal da UFSM Vamos ao Raptor Valley A seguir conheça como funciona a assistência Aos alunos surdos da universidade Estamos de volta Júlia de Cass Estudante de Ciências Contábeis do UFSM Foi eleita embaixadora do Encontro Nacional De Empresários Júniors 2014 O ENERG Ela é consultora do Departamento de Qualidade E Controle Externo da Empresa Júnior Do curso de Ciências Contábeis E vai representar os empresários juniores Os juniores caúchos Vai esclarecer as dúvidas Sobre o encontro, vai incentivar a participação Bom, esse evento ocorre de 13 a 17 de agosto Na Praia Formosa, lá no Espírito Santo E foi em 2007 que a universidade aprovou O sistema de corta vestibular Destinando 5% das vagas de cada curso de graduação Para alunos com deficiência Entre esses alunos estão incluídos os deficientes auditivos Pois bem, vamos saber agora um pouco mais Como é que é a rotina deles E as intérpretes que os acompanham Através do sistema de ações afirmativas Deficientes auditivos têm a oportunidade de ingressar no ensino superior Para acompanhar as aulas Eles contam com intérpretes que os auxiliam A gente tem essa rotina de trabalho De entre 20 e 40 horas Dependendo de cada uma Nós trabalhamos turnos manhã, tarde e noite A maioria dos alunos surdos se concentra na parte da noite E a gente tem uma rotina bastante agitada Porque são horas intensas de aula Direto, por exemplo, da 13h30 até as 17h30 19h já começa a próxima aula E assim a gente está com as 40 horas na semana As intérpretes auxiliam 13 alunos e 5 professores Elas são responsáveis pela tradução e interpretação de aulas Seminários, palestras e outras atividades pedagógicas Todos os cursos de graduação estão aptos a receber alunos surdos Porém, a quantidade de intérpretes é um problema Nós temos muitos alunos Entram muitos alunos a cada semestre E nós somos em poucos servidores Que atuam como tradutores e intérpretes de língua de sinais Então, a gente tem essa demanda muito grande E somos em poucas Que a gente tem que até apelar para bolsistas Que tenham alguma fluência em Libras Para poder fazer esse trabalho junto com a gente Na verdade, no começo, quando eu fiz o estibular em 2010 Não havia intérprete Eu fiquei um mês sem intérprete Então, foi um pouco complicado Então, os colegas me ajudavam Escreviam para mim Aí, depois de um mês, mais ou menos Meus professores, meu coordenador também Houve uma movimentação para um contrato de intérprete E aí, então, era um contrato terceirizado E foi tranquilo depois Na verdade, eu me adapto muito bem A questão Da questão pedagógica Desde que haja legenda É tudo tranquilo A questão de mídia, enfim Também com os professores A relação é muito tranquila Nunca tive problema Eles são os professores E são muito atenciosos comigo As ações afirmativas Buscam democratizar o ensino na universidade E possibilitar que toda a população Tenha acesso ao ensino superior Então, para mim é muito significativo Estar no ensino superior Pela questão da aprendizagem Eu não vejo uma barreira Por eu ser surdo Eu acho que existem diferentes aprendizagens E aqui o curso de comunicação A área de comunicação Eu acho muito importante também Porque eu sempre quis aprender mais Conhecer Ter diversas experiências Me aproximada De diferentes realidades E eu acho que Que essas experiências Me trazem um aprendizado melhor Para a minha vida Me ajuda Como pessoa Na sociedade Na questão Da informação Da interação Enfim E hoje ficamos por aqui Lembrando que você pode Também nos assistir Pelo site UFSM.br Barra TV Campos E também pode Enviar sugestões Ideias e matérias Para exibirmos aqui No nosso jornal É só mandar um e-mail Para tvcampos15 E arroba gmail.com Ou entrar em contato Pelo telefone 32208624 Nós voltamos amanhã Com mais notícias Às 11h30 da manhã E reprise depois Às 7h30 E depois às 9h da noite Obrigado Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.